Olá, bom dia! Nove estados ultrapassam 90% da população alvo imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Esse é um dos destaques desta segunda-feira e veja também. Homenagem às Forças Armadas. A atuação dos militares durante a pandemia foi destaque em encontro que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Prêmio de acessibilidade. Vencedores da primeira edição são recebidos em cerimônia no Palácio do Planalto. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Evento reúne novidades que no futuro vão estar disponíveis a todos os brasileiros. A meta é despertar o interesse de crianças e jovens pela área. 6 de dezembro de 2021, o Brasil em Dia está só começando. São 8 horas da manhã, você nos acompanha também pelas redes sociais da TV Brasil. Nove estados ultrapassaram a marca de 90% da população alvo vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo as informações pra gente. Oi, Glauco, bom dia! Olá, Renata, bom dia pra você e a todos que nos acompanham. Olha, os nove estados que estão com a cobertura vacinal acima de 90% são Santa Catarina, Roraima, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Paraná e também o Rio Grande do Sul. Até agora, o governo federal já distribuiu mais de 378 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. 314 milhões de doses foram aplicadas, sendo que 159 milhões foram a primeira dose. E 140 milhões de pessoas já completaram o esquema vacinal, ou seja, com a dose única da vacina da Janssen ou com a segunda dose dos demais imunizantes, o que corresponde a 79% do público-alvo, ou seja, brasileiros com 12 anos ou mais. Quanto às doses de reforço, Renata, ou terceira dose, já são 14 milhões de brasileiros. E para o ano que vem, o governo já garantiu mais 354 milhões de doses para dar continuidade à campanha. Somente neste domingo, 3 milhões e 600 mil doses desembarcaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no estado de São Paulo. E de acordo com o Ministério da Saúde, a distribuição é feita de forma igualitária e proporcional após a checagem da qualidade dessas vacinas. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. E olha, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de cumprimentos de fim de ano das Forças Armadas. A atuação dos militares durante a pandemia foi um dos destaques do encontro. O tradicional evento militar marca o encerramento das atividades realizadas ao longo do ano. Entre elas, o apoio às ações do governo federal no enfrentamento à Covid-19. A essência da profissão militar é servir à nação. Foi assim que as Forças Armadas chegando a empregar mais de 34 mil militares nas ações de enfrentamento à pandemia em todo o país. Realizada no Clube do Exército, em Brasília, a solenidade reuniu oficiais generais das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. No encontro, o ministro da Defesa lembrou das entregas do governo nos últimos três anos. São mil e cem dias e muitas realizações em prol da população brasileira. Após 22 anos de criação do Ministério da Defesa, fica notório que este governo resgatou a relevância, o respeito e a valorização do estamento militar no processo decisório nacional. Recebido com honras militares, o presidente Jair Bolsonaro prestigiou oficiais da Marinha e da Aeronáutica promovidos de posto no mês passado e defendeu o fortalecimento das Forças Armadas. Uma nação que se preze não pode se afastar dos seus militares. Grandes decisões passam e têm que passar pelos senhores. Ninguém tem o que nós temos, em especial as nossas Forças Armadas, sempre coesa e voltada para o objetivo comum, que é a defesa da nossa pátria. E o presidente Jair Bolsonaro também participou da entrega do Prêmio de Acessibilidade, juntamente com a Primeira-Dama Michele Bolsonaro. Os vencedores da primeira edição foram recebidos no Palácio do Planalto, em cerimônia que fez referência ao Dia Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, comemorado na última sexta-feira, 3 de dezembro. A premiação foi realizada pelo Programa Pátria Voluntária e pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. No Brasil, pelo menos 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. São 24% da população, segundo o IBGE, gente que precisa cada vez mais de acesso e autonomia. Por isso, a partir de agora, iniciativas que promovem a acessibilidade e inclusão serão premiadas. A ideia é reconhecer o que vem sendo feito em várias áreas. Acessibilidade arquitetônica, acessibilidade atitudinal, acessibilidade comunicacional, inovação tecnológica em acessibilidade, acessibilidade de transportes e acessibilidade urbanística. Na solenidade da primeira edição do Prêmio de Acessibilidade, promovido pelo Programa Pátria Voluntária e Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, seis entidades públicas e privadas e pessoas físicas foram contempladas. O projeto de biblioteca virtual do Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo foi um dos ganhadores do prêmio. A premiação de hoje representa o prêmio da inclusão, acessibilidade, igualdade, prosperidade, cidadania, inovação, dignidade humana, respeito, reconhecimento. O prêmio é símbolo da realização de um sonho que nos é comum, a trilha do caminho para construirmos uma sociedade livre, justa e solidária. Na cerimônia também foram assinados pelo presidente Jair Bolsonaro o decreto que garante o acesso de pessoas cegas ou com deficiência visual a obras publicadas e o projeto de lei que facilita o acesso a essas obras. Em discurso, a primeira-dama Michele Bolsonaro falou da valorização das iniciativas que protegem as pessoas com deficiência. Com essa premiação, queremos estimular outras pessoas a se engajarem na promoção da acessibilidade. Todos aqueles que se inscreveram representam uma parcela muito especial de nossa população. São verdadeiros agentes de transformação social. Eu queria muito convidar o Brasil a entrar no site dos ministérios e a entender o que nós estamos fazendo nesta nação. Nós estamos fazendo uma grande revolução, uma grande revolução em defesa e na proteção dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. E a primeira-dama Michele Bolsonaro esteve no fim de semana em São José dos Campos, Estado de São Paulo, na abertura do maior evento do calendário desportivo de surdos do Brasil, a Surdo Olimpíada Nacional. A competição começou no último sábado e vai até amanhã, 7 de dezembro. Participam 740 atletas, surdos e comissão técnica de 17 estados que disputam 15 modalidades esportivas, entre elas natação, basquete, atletismo, handball e badminton, um esporte semelhante ao tênis. A realização da Surdo Olimpíada tem patrocínio das loterias Caixa e do governo federal, por meio do Ministério da Cidadania e da Secretaria Especial do Esporte. A transmissão dos jogos está sendo feita no canal da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. O governo está recorrendo à tecnologia para ajudar pessoas que ainda não têm documentos, como a certidão de nascimento. O sistema interliga os dados das maternidades aos cartórios. Segundo o IBGE, pelo menos 60 mil crianças brasileiras não têm registro civil e isso impede que elas tenham acesso a serviços e políticas públicas. Até os 19 anos de idade, a Rafaela não existia para as autoridades públicas. Ela foi criada pela avó, que não conseguiu fazer a certidão de nascimento da neta. Já adulta e mãe de uma criança, Rafaela contou com o suporte da Prefeitura de Fortaleza para finalmente ter um documento em seu nome. Agora, espera que os filhos tenham uma história diferente. Eu não sei ler nem escrever, porque eu não tinha documento, não podia estudar. Aí meus filhos têm, aprendendo desde pequeno, na creche, nas coisas, aprendendo, né? Aprendendo a ler e escrever. Em Fortaleza, a Prefeitura tem desde 2016 um programa direcionado ao registro de quem não tem certidão de nascimento. A partir do registro de nascimento é que é traçado e planejado as políticas públicas de todo o município, do Estado e do Brasil. A certidão de nascimento é o comprovante de existência do cidadão. É por meio dela que a pessoa passa a ter direitos à saúde e à educação, por exemplo. Sem esse documento, a pessoa fica impedida de exercer direitos civis e sociais e, na prática, fica invisível para o Estado. Para fazer o registro, é preciso do documento dos pais da criança, como RG, CNH ou passaporte e da declaração de nascido vivo, fornecida pelo hospital ou maternidade onde houve o parto. O prazo para solicitar a certidão de nascimento é de 15 dias após o nascimento da criança. Mas os pais que moram a mais de 30 quilômetros de um cartório têm o tempo prorrogado para 3 meses após o nascimento. Nós avançamos na estruturação de uma estratégia que interliga maternidades a cartórios através de uma convergência de sistemas. Essa integração de sistemas, ela permite com que, na hora em que a família ganha o bebê na maternidade, ela já possa sair dali com a sua certidão de nascimento e o seu nome. Novidades científicas que, num futuro bem próximo, vão estar acessíveis a todos os brasileiros. É a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que reúne mais de 40 instituições em Brasília. A meta é despertar o interesse de crianças e jovens pela área, além de incentivar a criação de soluções tecnológicas que podem virar produtos no mercado. Carros elétricos, ônibus que transportam um laboratório inteiro, equipamentos médicos portáteis, o que está por vir em termos de inovações, já pode ser visto durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. Eu tenho certeza que cada uma dessas crianças que vêm visitar aqui, alguma coisa eles vão ver aqui que vai transformar aquele momento num momento muito especial. E é isso que a gente tem que fazer aqui, trazer de dentro esse sonho de cada um desses futuros talentos da nossa ciência, da nossa tecnologia, das inovações do país, para tantas coisas. A 18ª edição da Semana Nacional traz para os visitantes, estudantes e professores a ciência na prática, os prometidos benefícios da conectividade 5G, e para um mundo que ficou se comunicando remotamente por quase dois anos, os avanços da robótica para que ninguém fique para trás quando o assunto for realidade virtual. Essa questão da imersão das tecnologias, da transformação digital, é um mundo sem volta. Então as tecnologias como realidade aumentada, realidade virtual, que estão cada vez mais sendo utilizadas no ensino, elas vão ficar pós-pandemia também. Nos estandes, é possível até avançar no tempo e prever como será o futuro de uma consulta oftalmológica, por exemplo. Isso aqui é um retinógrafo portátil, ele é conectado no smartphone, e ele possui funções inteligentes que auxiliam o médico na hora de ver as lesões no fundo do olho. Então a gente criou esse equipamento para democratizar os exames de retina. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia faz até 10 de dezembro no pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília. E o que é bem legal, a entrada é franca. Bacana, né? Olha, para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Um excelente início de semana para você. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 8 da manhã, aqui no Brasil em Dia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho